A paz do Senhor Jesus, irmãos! Eu sou Ivandra Martins, moro em França. Quero dar testemunho do milagre que aconteceu comigo na live do indireto do canal da Igreja Arca de Deus. Eu conheci esse canal graças a minha irmã Silisa Mendes, porque estava muito triste, cansada de tudo o que estava a acontecer comigo. Tinha dores de cabeça quase todos os dias. Ando à procura de uma casa mais perto do trabalho, porque faço quatro horas de caminho por dias. Eu entrei na live da oração da madrugada. Pedi aos pastores para orar por mim. Deus revelou ao pastor que eu tenho que me casar, que estou a viver na funicação. Isto é pecado. E a pessoa que moramos juntos, nós não somos casados. E que o Satanás dorme no meio de nós. Ele disse também que eu e meu companheiro andamos a brigar muito. Tudo isso é verdade. E ele também disse que existe a obra de macumbas, feita de pessoas tão perto de mim que nem sei quem é. Deus disse para o pastor que eu preciso fazer uma aliança com ele. E que preciso casar o mais rápido possível. No momento em que ele falava comigo, eu me sentia muito fraca. A minha cabeça estava pesada. Quando o pastor começou a fazer oração, eu tive que ficar de joelhos e a mão no coração. Primeiro senti medo e estava fraca. Não consegui terminar a oração. Eu disse ao pastor que não me sentia bem. Ele fez uma nova oração. Ali, eu me concentrei melhor. E o meu corpo ficou leve. O meu espírito estava longe. Eu vi uma imagem branca como nuvens. Eu só tive a chorar e a implorar a Deus. Quando eu abri os meus olhos, eu me sentia feliz, super contente. Já não me sentia fraca. Não tinha dor nenhuma. O pastor me disse que estava um anjo sentado do meu lado. A partir de agora, não quero ser a mesma pessoa de antes. Quero conhecer a verdade e praticar. Agradar a Deus em primeiro lugar. Realizar o meu casamento o mais rápido possível. E encontrar a casa que ando a procurar. Eu sei que Deus dá cada coisa no seu tempo certo. Não vou desistir. Muito obrigado aos pastores. Que Deus vos dê força e sabedoria para ajudar os outros como me ajudarem. Eu vou continuar a seguir a oração sempre que eu puder. E procurar a Deus mais vezes. Obrigado também a minha irmã, serizamente. Obrigada a todos. Que Deus vos abençoe. Amém.